No último sábado aconteceu mais uma reunião da Pastoral da Arquidiocese de Goiânia. O principal assunto foi a apresentação do plano para o Congresso Eucarístico. A oração das laudes abriu o ciclo de atividades da reunião pastoral de agosto. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. É durante o encontro que a igreja pode planejar os trabalhos que serão desenvolvidos junto à comunidade. E para os próximos dois anos a meta é o Congresso Eucarístico. Como cada comunidade vai se preparar, como cada fiel vai se preparar para essa grande festa que nosso arcebispo está nos convocando. Então já existe uma equipe, uma equipe central que está programando tudo. E daí em diante outras equipes também serão formadas para preparar de um modo mais belo ainda este encontro tão especial para nós como igreja. O evento tem três fundamentos que servem de motivação. Felizes os convidados, ceia do Senhor e memória do Senhor. O arcebispo propõe recordar que para a Eucaristia nós somos convidados. Quem nos convida tem critérios. A ceia é dele, não é nossa. É memória da entrega dele. O Congresso Eucarístico está previsto para junho de 2021. Mas daqui até lá a igreja vai viver uma grande preparação por meio de reuniões, seminários e o encerramento. Uma celebração especial no dia de Corpus Christi. Esse vai ser o terceiro congresso promovido pela Arquidiocese aqui na cidade. É meu propósito, desde o início da minha missão aqui, trabalhar para que a igreja, além de se tornar cada vez mais unida, fosse uma igreja eucarística e uma igreja reconciliada. Obrigado.